Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Melhores Seu Inglês. Eu sou a professora Erika e junto com o professor Newton, trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype, focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje vamos aprender como usar as palavras pain, ache, hurt e sore. Let's get started! Repita as frases em inglês. Sinto dor. I'm in pain. Está sentindo dor? Are you in pain? Ele estava com dor. He was in pain. Onde está a dor? Where is the pain? Minha cabeça dói. My head aches. Sinto dor por todo o corpo. I ache all over. Minhas articulações doem. My joints ache. Eu tenho uma dor no braço. I have an ache in my arm. Isso dói? Does it hurt? Dói. It hurts. Alguém está ferido? Anyone hurt? Estou ferido. I'm hurt. Meus pés estão doloridos. I have sore feet. Minha garganta está dolorida. I have a sore throat. Estou toda dolorida. I'm sore all over. Minhas pernas ficaram doloridas no dia seguinte. I have sore legs the next day. Marvelous! Espero que tenham gostado da sua prática hoje. Lembre-se de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Siga-nos também no Instagram, Facebook e podcast Melhores Seu Inglês. Obrigada por assistir. Practice every day and until next time.